O Juliano perguntou, como começar o Ministério com o surdo na igreja quando não tem surdos ainda? É uma excelente pergunta, né, Kéber? Eu acho que... Você quer falar? Então, eu acho... Eu não sei, Juliano, se você quer saber se você pode começar não tendo surdo ou como chamar esse surdo, né? É, pode ser. É a primeira questão, eu acho que a conscientização da igreja, né, Gisele? Você pode estar, Juliano, a princípio, não tem o surdo trabalhar com o seu pastor, com a conscientização da importância desse trabalho, tá? Então, você pode pedir uns 5, 10 minutinhos pro seu pastor pra você falar da importância que você quer começar esse trabalho na igreja, né, Gisele? E fazer esse processo. Aí, pra você chamar o surdo, Juliano, se for essa a dúvida, eu acredito que o Gisele complementa, que eu acredito que hoje, a principal ferramenta nossa são as redes sociais, né? Você começar a trabalhar convidando os surdos pelas redes sociais. O que você pode fazer? Filmar a sua igreja, onde é a sua igreja, o endereço, fazer em livro, né? Por exemplo, fazer um vídeo em frente à sua igreja, olha, essa é a igreja tal, o sinal. Tem culto de domingo, por exemplo, às 7 horas da noite. Tem intérprete, vem, você que é surdo, ou você que conhece um surdo, vem pra nossa igreja que a gente tem interpretação. Tenho certeza que os surdos vão começar a aparecer, né? Porque as redes sociais, hoje em dia, é o ponte, aí os surdos estão nas redes sociais, e a gente tem percebido que quando a gente faz esse processo, a gente tem sempre visitantes surdos, né? A gente mostra, a nossa igreja é bem próxima à rodoviária, eles ficam muito na rodoviária aqui em Ribeirão. Às vezes a gente filma, ó, aqui é a rodoviária, a gente faz o caminho, aqui é a nossa igreja, então vem que a partir das 6 horas a gente tem interpretação. Então, eu te chamo a fé, amigo. E aí, como começar o ministério com os surdos, né? Na igreja, respondendo a pergunta quando não tem surdo, o ministério em si, ele não precisa ter surdo pra começar, né? Ele não precisa, como a Kerma comentou. Então, a primeira coisa, conscientização da igreja, então você tem que conversar com o pastor, assim como a Kerma disse. Segundo ponto, você já organizar uma equipe pra te ajudar, certo? Então, o ministério vai se iniciar com essa equipe, vai se despertar com essas pessoas. Então, é importante você refletir nisso. E um terceiro ponto é que já começar as interpretações dos cultos, né? Dos louvores, orações, pregações, mesmo tendo surdo ou não. Então, o ministério com os surdos já pode iniciar, já pode dar esses passos. E se a igreja faz o culto online, né, Giseu? Já tentar colocar a janela em libras também a gente chamar, né? É, já ver as possibilidades. E aí, pra você atrair uma das principais da Kerma falou é nessa questão das redes sociais. Vai ajudar bastante aí na divulgação do trabalho. Beleza, Juliano? Não sei se a gente conseguiu responder certinho. Qualquer coisa, você manda pra nós aí se a dúvida for esclarecida, tá? e aí, Obrigado.